Olá amigos, olá amigas, tudo bem pessoal? Olha eu aqui novamente, Ednaldo Silva. Então pessoal, vou mostrar pra você, ou ensinar pra você, como você deve adicionar uma música no seu vídeo. De repente você postou o vídeo e esqueceu de adicionar uma música. Então nós temos duas opções, aqui no YouTube Studio, ou você vem aqui nessa opção de vídeo. Clica aqui na opção de vídeo, vídeos. Vou escolher esse vídeo aqui, com a live que eu fiz só fazendo o teste, então ele não tem utilidade. Então vamos adicionar uma música nele, clicando nele, vai abrir essa opção aqui, você vai clicar em editar vídeo. Vai abrir, aí você vem aqui nessa opção, editor, vai abrir outra tela, essa tela escura. Aqui está o vídeo. Você vai clicar nessa seta aqui, ó. Vai clicar em cima da palavra áudio. Vai direto pra biblioteca de música do YouTube. Observe aqui que eu falei alguma coisa no vídeo, vou deixar ele mudo. Aí você escolhe que tipo de música aqui, ó. Gênero, dança eletrônico, clássico, ambiente, hip-hop, pop, reggae, rock. Eu vou colocar reggae. Procurar uma aqui, né? Bem legal. Tem vários estilos aqui, pessoal. Vou colocar essa aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai, ó, adicionar aqui, ó. Você tem que ter cuidado, pessoal. É... Quase música, tá? Porque essas músicas não têm direitos autorais. Mas tem algumas que tem aqui, tá? Então, você vai adicionar a música. Vou adicionar ela aqui, ó. Foi adicionada. Vê se ela não está picotando, né? Vamos lá. Então, você pode diminuir aqui, ó. Ela volta do início. Ou pode fazer isso aqui, ó. É o que acontece. Você vai clicar aqui em salvar. Vai esperar de 1 a 10 a 15 a 20 minutos até o YouTube processar toda a música. É... Você vai continuar durante 10, 15, 20 minutos. Ouvindo o vídeo natural. Mas o YouTube vai processar e vai adicionar a música. Você pode escolher a música. Você aqui tá vindo que ela tá um picotando. Mas eu vou fazer o teste com ela mesmo. Vamos lá. Salvar alterações. Salvar. Salvei. Então, você vai esperar... O YouTube processar a música, entendeu? Se você voltar aqui e clicar no vídeo, ele vai estar processando. Se você voltar lá no início do vídeo, você vai ver que ele tá normal. O vídeo continua normal. Porque demora de 1 a 20 e a 30 minutos. Depende do vídeo. Tá ele aqui, ó. A música não entrou ainda. Tem que esperar. Então, é dessa forma aí que você adiciona uma música no seu vídeo, no seu canal. Ok, pessoal? Grande abraço. Se inscreva aí no meu canal. Fica aí a dica. Música sem direitos autorais. Da Biblioteca de Música do YouTube. Tchau, tchau.